patosjá.com.br, notícias de Patos e região, o seu portal de informações. A imagem de Nossa Senhora da Abadia representa Maria de pé, segurando nos braços o menino Jesus e tem uma coroa na cabeça. Maria veste uma túnica branca com flores de cor rosa e azul, por cima um manta azul, decorado com flores, completa sua vestimenta. Nossa Senhora da Abadia é uma devoção muito grande, que veio de Portugal, de forma especial aqui para o Triângulo Mineiro, para a Naíba. E essa devoção começou, podemos dizer, aqui em Romaria, Água Suja, e depois André Kissé, e uma devoção que é mais o nosso sumeio aqui, que veio de Portugal, com os monges, e aqui na nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia também, uma devoção muito grande que as pessoas têm. A história de devoção é passada de geração para geração. A família do João Rodrigues, quem passou a história da santa para ele. Nossa Senhora, a mãe de Jesus, é uma que dá força para todos nós, que somos cristãos, que acreditamos em Maria. Maria sofreu pelo seu filho todas as consequências, com muita humildade, sem reclamação nenhuma. Por isso se tornou santa. Seguindo na história, seu João passou o seu conhecimento de fé por Nossa Senhora da Abadia para a filha. Os olhos cheios de lágrimas da Mara são de gratidão por tantas bênçãos. O nascimento da filha dela, Giovana, que tem hoje 10 anos, é exemplo disso. A Giovana é dádiva de Deus, eu dei help e ela ficou na incubadora. Então, o meu sono, eu só tenho que agradecer, porque ela lá na UTI, eu sempre com o Rosário, na mão, rezando e agradecendo. E lá mesmo, no primeiro dia que ela nasceu, e ela permaneceu na UTI, eu já consagrei ela a Nossa Senhora. Além da Mara e do seu João Rodrigues, mais 108 fiéis puderam acompanhar a missa. É que neste ano, a capacidade de pessoas por celebração teve que ser reduzida. 110 fiéis por momento. Em anos anteriores, 1.500 pessoas acompanhavam as missas presencialmente. Nos outros anos, na média de manhã, de 1.000 até 1.500 pessoas, o encerramento é 5.000 pessoas. E este ano, 116, 110 pessoas. Então, infelizmente, nós temos que adequar a realidade que nós estamos vivendo. As medidas de segurança, como a higienização das mãos, higienização também dos sapatos, conferimento também de temperatura das pessoas, álcool em gel nas mãos, a limpeza dos bancos, a higienização, a quantidade das pessoas reduzidas, distanciamento. Então, tudo isso nós temos que olhar para que nós possamos celebrar. A família Mota não conseguiu participar da missa, mas realizou peregrinação de aproximadamente 24 quilômetros. Para quem tem fé, é muito importante, né? Porque somente a Nossa Senhora, para saber do sofrimento de cada um, pois ela foi a que passou pelo maior sofrimento que uma pessoa pode passar, né? Que é entregar o seu filho. Então, no dia da Assunção de Nossa Senhora, é muito importante que a gente possa fazer esse esforço, né? Que em vista do que ela passou, não é nada. Essa foi uma das formas de agradecer. Afinal, são muitas bênçãos. Graças eu tenho recebido bastante, né? Graças, assim, é pedir com fé que ela está sempre pronta para nos atender. Patosja.com.br Notícias de Patos e Região O seu portal de informações raturações E aí